Músicas que você sentiu que o botão da inspiração foi muito superior aos outros dois botões, que você se lembra que o Sullivan veio com a melodia e você, tipo, alguma coisa te disse, é isso aqui. O meu motivo foi assim. Foi assim? Foi direto. Porque o... Olha só, a formação do Sullivan é mais soul music. E a minha é mais rock. Rock, pop, rock. Entendeu? Esses opostos são ótimos, porque... Um completa o outro, né? Então, o me demotivo, que é puro soul music, ele já veio. Quando ele já veio rasgando, eu já vim. Me demotivo, já foi indo, tá? Já vê essa frase de cara? Na melodia tinha era o como. Não, não. Como que ele cantava essa melodia? Não tinha Ivo? Não, não, não. Não, não, não. Nananá. Nananá. Não, não, não. Porque às vezes o nananá... Nananá, Nananivo. Não, não. Não tinha nada. Nananá, Nananá. Nananá, Nananá. Foi por aí. Entendeu? Aí eu só fui... Acolchambrando, né? É... E... Agora tem um detalhe. Primeiro. A ideia era fazer uma música... Que o Tim Maia era... Ele... Com ele não era imoral você fazer uma música de corno. Tá entendendo? Né? Porque ele era o biotipo que não tava nem aí pra qualquer coisa. Então, não tava nem ofendendo ninguém. E ele assumindo, assumindo mesmo. Me demotivo. É. Então eu falei, vamos o caminho. Você já pensava nisso? Você estava ofendendo pra ele? Então você tinha na tua cabeça... Que tinha que caber na boca dele, né? Senão seria uma outra letra pra uma outra pessoa. Né? Agora, é engraçado que eu tava percebendo isso há pouco tempo. Que o quanto... Certas músicas... Letras, principalmente. Me demotivo. Foi uma delas. Primeiro que eu assinei como Paulo César Massadas. Eu achava bonito ter três nomes. Era a minha primeira assinatura, assim, de grande sucesso. Né? Paulo César Massadas. Mas alguém tirou o César e deixou o Massadas. Falei, pô, não botaram meu nome aí? Que, pô, não sei o que lá. Não fui eu que escolhi. Já tiraram o César. A pessoa... De mais que eu escolhi Paulo César Massadas... Opa, já não é... Já perdeu o slogan. Alguém ajudou o Mickey a surgir, né? Por aí. Né? E... O que que aconteceu também? Olha só. A letra com o tempo... No caso não foi nem com o tempo. Foi o próprio Tim. Ele adulterou a letra num ponto. A letra verdadeira era... Me deu um motivo pra ir embora. Tô vendo a hora de te perder. E ele cantou Me Dê Motivo pra ir embora. Tá? E ficou. E você como letrista se sentiu... Não. Invadido? Não, porque... Naquela época, você fazer o óbvio era brega. Então eu senti que aquilo deu um... Desfocou um pouco. Porque a música... Vamos dizer... Era um brega. Mas como era o Tim Maia e era a Soul Music e era de Sullivan Massadas... Tinha tudo pra virar brega. Mas... Tá entendendo? Porque tinha essa coisa. Tudo que não era... É... Que era novo ou que vinha de um... Sei lá... De uma outra geração. Não sei. Começou a virar... Porque é muito difícil... É... Entre um tipo de música que havia e a que veio depois com Sullivan Massadas. Tá? Porque a música de Sullivan Massadas se explica a linguagem, principalmente, na casa da letra, É em função da mudança de governo. Da mudança de... Que você saia de um governo que era um governo militar já pra uma democracia. No governo militar, as letras eram outras coisas. Até porque não podia falar nada. É... Ou então, em função daquele cenário. Já quando entrou no regime democrático, o que o povo quer? Amor. Festa. Vamos festejar isso? Entrou Sullivan Massadas com uma nova linguagem. De acordo com os tempos.